A CIDADE NO BRASIL 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 Parabéns, a minha primeira menina também. Bolivar! 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 Nós queremos trabalhar! 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 Nós queremos! 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 thingament storm! Eu queremos! Mas demandemos! Que storm! Paulo! ATPные! gemacht prendre! brit shows! PequUp! Deve! Hm! Moh! Obrigado. Obrigado. É emocionante, uma manifestação espontânea, pacífica, seguindo todos os ditames numa boa prática, realmente, sem nenhuma faixa agressiva, quem quer que seja, é um pessoal que tem a democracia, a liberdade, o patriotismo acima de tudo. É muito gratificante, horroroso, da minha parte, do meu ministério, receber uma manifestação de apoio nesse sentido. Isso fortalece a todos nós aqui em Brasília, numa busca de seguir meios, não só para combater esse vírus, tem sem fado vítima no momento que preocupa a todos nós. Tem como proporcionar dias melhores para a nossa população, através das boas políticas implementadas, em especial pelo poder legislativo e executivo. Peço a Deus que continue abençoando o nosso Brasil e para o bem de todos. Nós merecemos, pelo que nós temos, de povo e de bens, algo muito melhor para o nosso Brasil. E Deus continue, então, nos orientando, colocando cada vez mais o caminho do bem. O que mais nós queremos é fazer o Brasil melhor para todos. Eu agradeço a esse povo maravilhoso que está aqui. O povo esse é o qual o devo, a lealdade absoluta, que é realmente aquele que deve ditar as nossas normas, o nosso norte. É o que nós queremos e precisamos. Temos política ao lado do povo, pelo povo como patrão, como realmente aquele que nos dará o norte. Não existe preço para nós, políticos, ter uma manifestação espontânea, dessa maneira, vindo do coração, da alma do povo brasileiro. Que, repito, acima de tudo, que é liberdade, que é democracia, que é o respeito, que é liberdade. Cada vez mais, em todos os sentidos, nós temos certeza que, conseguindo esse ânimo que nunca tiveram longe de nós, ao longo dos últimos anos, nós vamos conseguir mudar o destino do Brasil, apesar dessa crise que tem afetado o mundo todo. Obrigado aos ministros, obrigado ao povo maravilhoso que está aqui. Estamos juntos, o Brasil é nosso. 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 Amém. 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 Obrigado. Merecido e justo Merecido e justo, como disse o presidente Obrigado Obrigado Brasil acima de todos Deus acima de todos Esse é o lema do presidente Esse é o lema do Brasil Esse é o lema do Brasil Olha aqui Olha o rosto de quem está indo O rosto de quem defende Os brasileiros Os brasileiros O rosto de quem está indo 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL